A lei anti-baixaria é uma lei e num país que se diz que algumas leis pegam e outras não pegam, a baixaria já pegou. A lei anti-baixaria hoje é uma realidade. Eu tenho recebido muitos elogios e parabéns pelo resultado, principalmente durante o carnaval, várias pessoas me ligando. Hoje mesmo o companheiro amigo nosso, Fernando Guerreiro, disse, deputada, depois da lei anti-baixaria, o pagode da bacharia na Bahia tem dado uma sumida. Então eu acho que foi importante. Agora a gente também compreende que não é pela aprovação de uma lei que você desconstrói uma cultura de 500 anos de machismo, de desvalorização da mulher. Nós estamos agora fazendo uma cruzada no interior, porque os deputados limitaram o projeto para recurso público estadual e nós estamos indo em todos os municípios, até em torno de uns 50 municípios que estão aprovando, ou que já aprovaram, e outros que estão tramitando o projeto. E eu estou muito feliz, porque realmente era uma necessidade para as mulheres. A gente andava muito constrangida e angustiada por esse crescimento dessa bacharia contra a mulher através da música. É uma forma de legitimar a violência, nos desvalorizando. E hoje com a aprovação da lei, a gente vê que foi uma freada também nessa produção horrorosa da desvalorização e da bacharia contra a mulher. Acho que essa acusação infundada de que o meu querido vereador Suíca voltou a favor de João Henrique não tem sentido, não procede. Eu acho que é uma coisa leviana. A gente conhece Suíca há muitos anos, conheço toda a sua postura, a sua coragem de assumir as posições, doa em quem doer. Então acho que foi uma tentativa de diluir, de fazer confusão no meio aqui dos vereadores na Câmara e nos meios políticos da Bahia. Então Suíca, eu meto a minha mão no fogo por ele, já disse isso. É uma pessoa que, mesmo ele se prejudicando, mas ele tem coragem de assumir as suas posições. E a gente conhece também a história dele o tempo todo, tendo posições críticas em relação ao ex-prefeito João Henrique. Então não tem sentido, achei uma coisa muito desproposital, uma coisa extemporânea, uma leviandade. Não tem sentido, isso aí a gente sabe. Mas também quero dizer a você que esse momento dessa discussão, e como Suíca foi muito parceiro nosso no debate do voto aberto, eu acho que a gente precisa botar na pauta de novo da sociedade, dos poderes, o voto aberto. Porque é isso que é necessário e acaba toda essa confusão. Primeiro que eu acho que é um absurdo um político ser eleito e tomar suas posições e votar escondido dos seus eleitores. Por isso eu defendo e acho que em relação a essa questão com o Suíca, já está ultrapassado, já está esclarecido. Foi uma tentativa de fazer confusão, mas quem conhece a sua história, quem conhece a sua luta, sabe que isso não procede de forma nenhuma. Eu compreendo que o Tribunal de Contas é um órgão fiscalizador, orientador dos gestores. Depois, falei da tribuna da Assembleia que o conselheiro Paulo Marcondi é um perseguidor e provo. Os prefeitos do PT têm sofrido com a perseguição desse conselheiro. Eu acho que ele não compreende qual é o papel dele. O nome já diz, é conselheiro. Ele tem que ajudar a orientar os prefeitos e não fazer essa perseguição. Ele hoje tem se tornado o carrasco dos prefeitos. E digo isso porque tem provas. Provas não só com o prefeito Caetano. Os prefeitos da Bahia sabem o quanto esse conselheiro é perseguidor, o quanto esse conselheiro é inacessível. Ele não dialoga com os prefeitos. E vou segunda-feira dizer de novo e provar o que eu tenho dito. Eu acho que ele precisa rever a postura dele. Se ele é um conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, ele não pode ter a postura que ele tem hoje com os prefeitos. Quem está errado, tudo bem. Agora eu acho que você vê, a UPB promoveu vários encontros de orientação, de esclarecimento, de formação. Porque tem muitos prefeitos que têm o amor da sua sociedade, da sua comunidade. Mas ele é uma pessoa oriunda dos movimentos populares. Ele não tem uma formação contábil do entendimento dessas leis tão complicadas e dessa burocracia que é no nosso Brasil. Então não pode um conselheiro ter a postura que ele tem. Todo mundo sabe que ele é um carlista de carteirinha. Não gosta da gente. E nós vamos debater.